CIP. Plenários está de volta com a sessão plenária do dia 8 de setembro de 2011. Como vimos, por conta do feriado do dia 7 de setembro, que caiu na quarta-feira, nós tivemos uma única sessão plenária. Com um grande destaque, o julgamento da ação penal 481. Relatoria do ministro Dias Toffoli, Ministério Público Federal versus Asdubal Mentes Bentes. A denúncia foi recebida pelo plenário no dia 13 de dezembro de 2007, no julgamento do recebimento da denúncia do inquérito 2.197, portanto, transformando aquele inquérito na presente ação penal. A denúncia narrou que, entre os meses de janeiro e março de 2004, período que antecedeu as eleições municipais, o réu, com o auxílio da companheira e da enteada, teria se utilizado da Fundação PMDB Mulher para recrutar eleitoras, mediante promessa de fornecer, de graça, a realização de cirurgias de laqueadura tubária. Segundo o Ministério Público, as eleitoras seriam aliciadas, cadastradas e encaminhadas ao Hospital Santa Terezinha, onde se submetiam à intervenção cirúrgica, sem a observância das cautelas estabelecidas na Lei 9.263, esta Lei de 1996. O hospital não era credenciado junto ao SUS para a realização da laqueadura tubária, e por isso eram lançados dados falsos nos laudos exigidos para a emissão de autorizações de internação hospitalar, nos quais constavam intervenções cirúrgicas autorizadas pelo SUS. Posteriormente, preenchidos os documentos falsos, o hospital recebia a verba do SUS correspondente aos serviços supostamente prestados. Na ação, o Ministério Público Federal buscou a condenação do réu pela suposta prática de crimes tipificados em diversos dispositivos, como o Código Eleitoral, Código Penal e ainda a já citada Lei 9.263, de 1996. Karina, como seria a tipificação? Esses fatos seriam colocados perante esta legislação e apresentados como crimes. Qual seria essa tipificação? O Ministério Público entendeu que quatro crimes foram praticados pelo parlamentar. Um deles, corrupção eleitoral, já que haveria esse aliciamento dessas eleitoras, dessas mulheres, em troca de algum favor, no caso, a laqueadura. Também foi acusado de estelionato qualificado, formação de quadrilha, já que ele não agia sozinho, precisava da ajuda da mulher, do filho, do gerro, no caso. Da enteada também? É, da enteada e também a... não filha, né? Apenas enteada, que era a filha da esposa. E, no caso, também houve uma acusação por crime de esterilização irregular, dessa prática irregular de esterilização, com base nessa Lei de 96, que trata justamente do planejamento familiar. Para que haja essa esterilização em mulheres, é preciso que seja seguido um passo a passo traçado por essa lei e que, aos olhos da acusação, de acordo com a denúncia, não foram observados. Na primeira parte da sessão, nós tivemos o relatório apresentado pelo ministro relator e as sustentações orais, que, no caso, tiveram uma característica. O tempo para esta apresentação de argumentos oralmente pelo Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Procurador-Geral da República, e também pelo advogado de defesa, foi maior do que normalmente nós acompanhamos no Plenário do Supremo. Por quê? É, justamente porque existe uma lei especial que trata de alguns processos, no caso, por exemplo, a ação penal originária, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Nesses casos, essa ação penal originária, que começa e termina nesses tribunais, é possibilitado, tanto a acusação, como a defesa, o prazo de uma hora para os debates orais. Então, nós não temos uma sustentação, como cotidianamente a gente vê, de uma sustentação de, no máximo, 15 minutos, e que, normalmente, o ministro-presidente, por vezes, alerta, né, a finalização do tempo para a apresentação. Então, essa foi uma característica diferenciada da sessão, mas justamente por conta do julgamento realizado. A ação penal originária, por conta dessa lei de 1990, que trata desse procedimento especial, no caso da ação penal originária, ela traz esse prazo dilatado para os debates orais. Primeiro fala a acusação, o Ministério Público, logo em seguida, fala a defesa, todos por uma hora. A defesa apresentou questões preliminares, justamente, inclusive, da tribuna, e, mais à frente, o relator que votou na segunda parte daquela sessão plenária, ele, primeiramente, superou estas questões preliminares. Lembrando que estamos na segunda parte da sessão plenária da quinta-feira. E, logo na sequência, o voto do mérito. Vamos ao primeiro trecho do voto do relator-ministro Dias Toffoli. A hipótese revela, claramente, o elemento integrante do tipo em questão, qual seja, obter ou dar voto, ou prometer a abstenção realizada de maneira precisa em relação a pessoas determinadas, visando o voto em favor de determinado candidato. Quanto à alegação do réu, no sentido de que as acusações que lhes são dirigidas não passam de meras alegações, conjecturas e contradições, produzidas em depoimentos direcionados, desprovidos por si só, de qualquer suporte probatório, fruto de perseguição por parte de seus adversários políticos e de delegado de polícia, pessoalmente interessado em prejudicá-lo, digo que as provas produzidas nos autos não favorecem essa interpretação. Com efeito, ainda que não haja comprovação de que houvesse o réu feito pessoalmente, e realmente não há, para esclarecer os nobres colegas, não há uma comprovação de que houvesse o réu feito pessoalmente, por ele mesmo, por ele próprio, qualquer oferta às eleitoras, assim como, sob o crime do contrário da ditória, nenhuma das testemunhas tenha afirmado haver sido pessoalmente, no contraditório, afirma não ter sido pessoalmente abordada pelo denunciado na oferta para a realização de cirurgias de esterilização, forma a minha convocção no sentido de que o conjunto dos depoimentos coligidos aponta nesse sentido, indicando que o réu foi o principal articulador deste estratagema, visando a captação ilegal de votos em seu favor do pleito que se avizinhava, no qual pretendia, como de fato se verificou, concorrer ao cargo de prefeito municipal. Como já destacado, o acusado admitiu expressamente o encaminhamento de mulher ao Hospital Santa Terezinha para a realização de consultas e exames, encaminhamento esse feito precisamente pela agrameação política por ele, instituída e mantida, com finalidade de captação ilegal de votos, restando isolado nos autos e soando totalmente inverossímil que, se procedimentos de laqueadura tubalha foram realizadas, isso ocorreu por responsabilidade exclusiva do médico. Aqui estou voltando a citar o depoimento do acusado, que era precisamente seu amigo, Roberto, proprietário do hospital, com o assílio do anestesiologista, Ademir Marino de Suinteada. Nesse ponto já verificamos qual é a tendência de voto do ministro relator. Mais à frente, reforçando a conclusão sobre a culpa do réu, tanto com relação ao crime eleitoral, quanto sobre a realização das cirurgias ilegais, ainda que não participando diretamente das operações. Cita ainda o relator precedentes à doutrina aplicada ao caso. Vamos ver. Pelos mesmos motivos que ensejaram o reconhecimento da participação do denunciado no crime de corrupção eleitoral, chego à conclusão de que, em relação ao presente delito, igualmente concorreu o réu para a prática irregular dessa cirurgia. Não é crível que pudesse ele desconhecer o tipo de procedimento que ofereceu e propiciou às eleituras já referidas, porquanto era essa exatamente a dádiva alfeitada às mulheres que foram abordadas em seu rebuto eleitoral para cooptar-lhes o voto em seu favor. Tampouco pode-se cogitar de eventual desconhecimento das irregularidades em que incidiram os médicos ao realizar as laqueaduras, não só em razão das restrições que a própria lei impõe àqueles que pretendem submeter-se ao procedimento de esterilização, mas especialmente em razão de, exatamente por isso, a oferta eleitoreira tornar-se mais atrativa. Ademais, não é excusável que o advogado e deputado federal pudesse desconhecer a exigência daqueles requisitos específicos para esse procedimento. E exatamente em razão dessas restrições para a realização das laqueaduras é que se valeu o acusado do concurso de médicos de sua confiança, de seu relacionamento pessoal e familiar, os quais realizaram cirurgias de forma clandestina e em hospital não autorizado. O CAPT do 29 do Código Penal determina que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Ou seja, estabelece que não é necessário que o delinquente pratique o ato descrito no tipo penal para que possa sobreviver à condenação por aquele crime. Nesse sentido precedente, que cito de Maurício Correia, exatamente nessa mesma linha sobre a questão do partícipe. Também cito aqui Francisco Rezek, relator do R.E. 107.862, emissão ainda atual. Também omito aqui a leitura, todos nesta atuada. Cito aqui várias teorias jurídicas, Veusel, Damásio, Guilherme de Souza Nutt. E digo, ao final, desse apoio teórico, que, inegável na hipótese de exame, que o réu, ainda que não praticando nenhum elemento do tipo penal, quem esterilizou irregularmente as leitoras foram os médicos por ele indicados, teve efetiva participação no cometimento dessas infrações, cujo mote principal era a capetação ilícita de votos em seu favor, de sorte que responderá igualmente pela prática desses delitos. Tem mais. Sobre a acusação de estelionato, o relator entendeu que ficou caracterizada a aplicação do artigo 171 do Código Penal a este caso. Em relação ao crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal, atribui o parque ao denunciado igual a prática de crime de estelionato. Afirma que, não sendo o Hospital Santa Terezinha indicado às eleitoras interessadas na realização de laqueadura tubar e credenciado pelo SUS, para a realização desses procedimentos, e visando obter aquele nosocômio, algum ressarcimento pelas intervenções, que irregularmente empreendeu em favor das pessoas indicadas pelo réu, aos seus corregionais, engendrou-se um plano para atingir essa finalidade. Para tanto, seriam-se nas AIH daquelas pacientes a anotação de procedimento médico distinto, que ensejasse posterior ao rebolso pelo SUS, das despesas suportadas pelo hospital, e o pagamento dos honorários médicos aos responsáveis pelas cirurgias. Embora sustente o réu que não tinha conhecimento desses fatos, de modo a não lhe poder ser atribuída a responsabilidade pelos desembolsos indevidos, feitos pelos cofres públicos em favor do Hospital Santa Terezinha, e aos médicos é certo que é perfeitamente possível abstrair-se dos elementos provatórios constantes dos autos, exatamente o oposto. Aliás, a tribuna foi dito que não houve aproveitamento econômico, então, portanto, não estaria caracterizado do tipo do estelionato. Mas ocorre com o aproveitamento econômico aqui, diante da convicção por mim firmada, e do que tenho votado ao longo deste longo voto, senhor presidente, novos colegas, é o favorecimento econômico, que era exatamente ele economizar a compra do voto, ele fazer essa compra do voto através da cirurgia que ele oferecia às eleitoras, e que depois os médicos e o hospital eram reembolsados sob a alegação de outras cirurgias, já que aquele hospital não era credenciado para realizar a cirurgia de esterilização. Então, o aproveito econômico ao acusado está demonstrado porque ele economizou dinheiro para comprar aqueles votos, digamos assim. Finalizando o voto, o relator ainda analisou a acusação de formação de quadrilha ou bando. Vamos rever. Por último, quanto ao crime de formação de quadrilha ou bando, o Ministério Público Federal afirmou categoricamente que o concerto delituoso para a prática de crimes ora relatados, projetado e executado, em benefício do deputado federal, nas eleições de 2004, organizou-se de maneira sólida e estável, onde se verificou divisão específica de tarefas e a comunhão de vontade para a concepção de delitos determinados, para os quais colaboraram pessoas pertencentes ao ciclo de convivência íntima e familiar denunciada. A prova produzida no curso da instrução processual, como já assalentado, é firme e segura em demonstrar a efetiva associação estável e permanente entre o réu, sua companheira Sandra, sua enteada Kersel Genvo, entre aspas Ademir, o médico Antônio Roberto, os co-regionários Edson Ronaldo e Ademar, para o fim de cometimento dos crimes de corrupção eleitoral, esterilização irregular de mulheres, estelionato qualificados contra o ente público. Aqui cito teoria jurídica de Figueiredo Dias, cito também teoria jurídica de Nelson Hungria, mais adiante, irrelevante ainda para o reconhecimento do crime em apreço, que não haja o concurso direto de todos os integrantes do bando na prática de todas as infrações, bastando que o fim almejado seja o cometimento do crime pelo grupo. Nesse sentido, aqui cito Júlio Fabrini Mirabetti, por isso digo, perfeitamente amaldado ao tipo da conduta do réu e de seus comparsas, aquele como líder oculto do grupo, juntamente com sua companheira valente da ação de sua enteada e de co-regionários, corrompeu diversas eleitoras durante o período que antecedeu o pleito eleitoral de 2004, ofertando e promovendo a realização de cirurgias ilícitas para a esterilização de mulheres, as quais eram realizadas por seu amigo e por seu genro, em monzocome não credenciado, cirurgias essas que eram pagas com recursos públicos, mediante anotações fabuletas nas guias de internação, tudo para o fim e ao cabo obter das eleitoras o voto em troca da cirurgia, sendo que o tipo penal basta a oferta. É o que basta para o reconhecimento do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal, pelo qual deve o réu ser igualmente condenado, ante o exposto com fundamento no artigo 299 do Código Eleitoral, no artigo 15 da Lei nº 9.263, 96, nos artigos 171, praxe 1º, 3º e 288, combinado com 29, 69 por 6 vezes e 71 todos do Código Penal, julgo procedente os pedidos para o fim de condenar o réu pela prática dos delitos que lhe são imputados na denúncia. Só que, depois da condenação, ainda é necessário um outro trabalho. É a chamada dosimetria da pena. É o que você vai ver no próximo bloco do Plenárias. É um aplauso besteeredthereas. Atemos hoje em uhzanão. Muito obrigado. 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 O que é isso?